Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar 140 ml de água e 3 colheres de sopa de margarina. Vocês também podem estar usando manteiga. Vou ligar o meu fogão e deixar ferver. Agora vou colocar em uma vasilha 2 xícaras de polvilho azedo. Essa receitinha não vai óleo e não vai nenhum tipo de queijo. E eu garanto a vocês que fica deliciosa. Vocês podem me perguntar, até eu posso usar o polvilho doce? Pode, mas eu prefiro o polvilho azedo porque ele cresce mais. Agora vou colocar uma pitadinha de sal, uma colher de chá. Vou misturar. Agora vou colocar a água com a margarina, que a gente ferveu. Vou misturar bastante. Se vocês quiserem, vocês podem estar usando a manteiga, como eu disse a vocês. Essa rosca fica deliciosa. E é bem rapidinha de fazer. Já misturei. Agora, para finalizar, eu vou colocar um ovo. E vamos misturar dessa forma aqui com as mãos. Olha que receitinha super prática. E já está prontinha a massa da minha rosca. Agora vamos colocar na forma. Aqui eu tenho uma forma de 27 cm de diâmetro. Eu estou fazendo de uma forma redonda, mas vocês podem fazer na forma que tiverem na casa de vocês. Eu só untei com margarina. E agora eu vou colocar a massa. Eu vou usar duas colheres, onde eu passei margarina, na frente e atrás. Tá certo? Agora é bem simples. É só ir pegando a massa e ajeitando dessa forma aqui. Vocês vão unindo e vão formando a rosca. Vou terminar de fazer e volto para mostrar a vocês. Já modelei a rosca. Olha, ela ficou desse jeitinho aqui. Agora vou levar ao forno, 180 graus, de 20 a 25 minutinhos. É bem rapidinha. E a minha rosca já ficou prontinha. Ficou no forno por 25 minutinhos. Agora eu vou cortar para vocês verem como está por dentro. E olha que maravilha de rosca de polvilho. Super fácil de fazer, crocante e deliciosa. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. E não me esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima!